Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui tá tudo bem, graças a Deus. Pessoal, hoje eu não fui na chácara, mas eu vou mostrar pra vocês um cantinho que eu planto algumas coisas aqui na minha casa, tá bom? Então, ó, aqui foi uma orquídea que eu ganhei, né? Eu tive que tirar ela aqui pra fora porque meus gatinhos não tava comendo ela, acredita? Aqui eu tenho essas suculentas, um pezinho de manjericão, aqui essa mudinha aqui, ó, pessoal, é de gabiroba, aí eu tenho mais algumas flores aqui, essa aqui é zamiocuca, aqui eu tenho um pezinho de babosa, aqui é mudinha de tamarindo, que eu tô esperando ela formar pra poder levar pra lá, aqui é mais flor, cacto, aí aqui, pessoal, eu plantei esses morangos, também tá ainda, bastante pezinho de morango, eu comprei aqui de uma vizinha minha que ela revende, né? Aqui é aquele capim cidreira, tem gente que fala erva, erva, erva cidreira, né? Aqui a gente conhece como erva cidreira, e aí eu replantei ele, olha só como que ele já tá bonito. Aqui é um pé de boldo, né? Bom pro fígado, ali mais um pedacinho, mais um pezinho de cidreira, aqui eu tenho essa mãe de todos, né? Que também é bom pra tomar, ela é boa pra bastante coisa, eu não lembro, é anti-inflamatório, anti-oxidante, é pra bastante coisa, pessoal. Tem o pezinho de hortelã, aqui é a jaca, que foi plantada da semente lá, peguei semente lá da chácara. Essa também eu tô esperando crescer pra poder levar pra lá. Eu já fiz uma poda nela, aqui ela já soltou dois brotos, ó, e acredito aqui também que vai soltar mais um aqui, aqui, mais um aqui. É um brotinho. Aqui é uma espada de São Jorge, aqui eu plantei mais morango, olha só como que ele tá bonito. Meu netinho vem aqui e ele pega, ele vem procurar morango, então o que que a gente faz agora? Porque tinha os moranguinhos. A gente pega, compra morango na quitanda, põe aqui, tadinho. Precisa ver que felicidade que ele tem, porque ele fica na hora que ele acha moranguinho aqui. Esse pêndulo aqui a gente tem que tirar fora, né? Não pode deixar, porque aí perde a força, então já vou cortar ele. Direto eu corto, pessoal. Solta esses... ali já soltou um broto, tá vendo? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. É um pêndulo que eu já posso... ai, peraí, cortar, porque o broto... Ó, dá uma olhadinha aqui, ó. Ele já tá... ele já tá criando raiz, então aqui já é um brotinho dele. Vou deixar aqui, vou plantar aqui de novo. Aqui, daí ele vai crescendo. Então o moranguinho tem que cortar, porque senão ele para de produzir. Aqui já soltou alguns brotinhos, né? Mudinha, né? Eu falo broto, mas é uma muda, né? Vocês viram, né, pessoal? Aqui é um pezinho de amora, também tá no vaso. Esse aqui eu acho que eu vou replantar e deixar ele aqui mesmo. Tem até um louva-a-deus aqui, que tá morando aqui, pessoal. Vamos ver se dá pra vocês verem. Olha ele aqui, ó. Tá vendo? É um louva-a-deus. E eu tô com dó de tirar ele daqui, sabia? Deixa ele tá quietinho. Aqui foi uma poda que eu fiz, que já soltou broto. Né? Que ele tava mais alto. Então, é isso aí, pessoal. Aqui é um pé de goiaba tailandesa. Olha aí. Eu comprei ela nesse pezinho. Eu comprei aqui na minha cidade mesmo, numa floricultura. E ele veio bonito. Tinha acho que umas cinco goiaba tailandesa nele. Goiaba gigante, né? Aí, chegou um dia, eu cheguei aqui em casa, eu tava seco, 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 seco. Eu falei, meu Deus, perdi o pé de goiaba. Falei, ah, não. Mas eu vou continuar regando, né? E vamos ver. E olha só. Olha quanto broto soltou. Sem mentira nenhuma. Tem doze brotos. E eu acho até que eu vou ter que tirar, porque, né? Esse pedacinho aqui de solto não vai conseguir, não. Esse galhinho aí não vai conseguir suportar, não. Mas vamos ver, né? Se vai soltar a goiaba. Se for soltar a goiaba também, a gente tem que tirar, né? Porque, como é a primeira carga, né? E aí, eu vou ter que tirar. Então, ó, pessoal. Aqui é um pedacinho do meu cantinho, aqui na minha casa. É um pedacinho de que eu planto as coisas que eu gosto de chá, né? Então, eu sempre eu faço aqui, ó. A babosa também, pra dor de cabeça, é bom fazer com mel, né? Mel, babosa. Só que a babosa tem que tirar aquela... Tem um líquido amarelo que sai dela. E a gente tem que tirar. Aí, bate meio quilo de mel. E 250 gramas da babosa. Ela limpa, né? Tem que limpar ela. Deixar escorrer de um dia pro outro. Aí, limpa. Coloca na água. Tira só aquela gosminha de dentro dela, né? Põe na água e vai trocando a água até no outro dia. Depois, bate com meio quilo de mel. Aí, é... Põe uma colherzinha de cachaça. E põe na geladeira e vai tomando uma colher por dia. Diz que é ótimo pra quem tem enxaqueca, né? E ajuda a emagrecer também. Então, pessoal, aqui é um pedacinho. O meu cantinho aqui da minha casa. Beleza? Beijo. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Não se esqueça aí de se inscrever no canal, tá, pessoal? Beijo.